Do Messi, sempre falei isso, foi o melhor jogador que eu já vi jogar. É um grande amigo que eu tenho, só que estamos na final, são os rivais agora e eu quero vencer, quero trazer esse título porque é meu primeiro também. É a final que eu sempre sonhei em jogar, é a final que todo mundo que gosta de futebol espera de uma Copa América entre Brasil e Argentina, é um clássico que vem há muitos anos, pelas duas seleções serem grandes, por todos os títulos que já conquistaram, pelos jogadores que já passaram pelas seleções, pelos jogadores que existem hoje. Tenho boas histórias no Maracanã e eu estou tendo a oportunidade de escrever mais uma no maior estágio do mundo. Então, para mim, é um orgulho muito grande de ter feito histórias, de ter conquistado títulos no Maracanã, títulos importantes para a seleção brasileira.